Ficaremos juntos e felizes para sempre. Será? É uma promessa. E eu pretendo um bem. Uma perigosa aliança vai se formar. E se o Cordeiro de Meroé fosse executado pelo rei? O que você está falando? De proporcionar a Zaki a sua vingança ao mesmo tempo que abrimos os nossos caminhos, meu amor. O que? O que? Minha esposa está falando do herdeiro do trono. Chegou o momento de provarmos que somos filhos do mesmo pai, Zaki. O Rico e Lázaro